Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo forte e bacanizado? Aqui é Daniel Cadeira de Fogo e hoje um vídeo muito especial mesmo, muito especial, sabe por quê? Porque hoje eu quero mostrar para você o dia que eu conheci o sobrinho do Barrerito, o sobrinho do cantor da Zandorinha, ele mesmo, Sérgio Guedes, a voz de ouro do Brasil. Foi muito interessante, eu fui numa festa aqui do meu bairro e quando eu cheguei lá, ele estava cantando lá na festa. Quando terminou a festa, eu peguei e mandei chamar ele, ele veio até o meu local e fizemos uma entrevista com ele. Hoje ele é meu grande amigo, já fui no Rancho do Caboclo com ele, nós vamos gravar o filme junto, o filme Caça Talento e vamos fazer várias histórias juntos, né? E vamos então com esse vídeo? É isso mesmo, quero apresentar para você o dia que eu conheci o sobrinho do Barrerito, o sobrinho do cantor da Zandorinha, Sérgio Guedes, a voz de ouro do Brasil. Bora para o vídeo? Deixa aquele like maroto e inscreva no canal, você que não é inscrito, hein? Você já é inscrito? Então deixa aquele joinha. E se você não é inscrito, se inscreva. E se você quiser compartilhar e gostar desse vídeo, quiser compartilhar com seus amigos, nos ajuda, nos ajuda a conquistar os 100 mil inscritos. Bora para o vídeo! Meu nome é Sérgio Guedes, a voz de ouro do Brasil. Estamos aqui no bairro da Igreja Santana Ana, bairro do Cândido Guedes de Brota. Estamos aqui no cantor... Sérgio Guedes, a voz de ouro do Brasil. Você está ligado aí no canal da Niocadente? Você está ligado na nossa live, resenha, todas as quartas-feiras? Aqui estamos aqui, viu um pedacinho de cantor ali, e se chamei até aqui. Fala um pouquinho sobre o trabalhamento. O meu trabalho, o novo lançamento agora é Te Amo Demais, Jesus. Te Amo Demais, Jesus. E o que mais? Só que o tema que eu venho trabalhando é seguindo a mesma carreira que o Barrerito deixou para mim, né? E aí eu dou continuação nesse mesmo estilo musical e na mesma carreira do Barrerito. Então por isso aqui oferece pode cantar uma música para você. Agora você vai cantar, hein? Receba para todo mundo no canal da Niocadente. Cadeira de fogo, né? Então vai para vocês essa música com muito carinho. Cadeira amiga, deixa cair que a voz é boa. Cadeira amiga, pedaço do meu corpo Que acolhe e dá conforto a esse homem cansado É um presente que não deseja ninguém Mas esse meu pai vem Você tem me ajudado Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste Nesse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho E aí É um hospital de encontrar o pessoal que está no canal Daniel Cadeira de fogo Te encarnar, ou quiser contratar você para uma festa Qual o nome do seu telefone aí pra ele? Aí tem que falar com aquela mulher grande que está do lado Bernadete Nunes, olha aqui Aí dona Bernadete, fala ao meu telefone Que o pessoal está em contato com ele Pode falar aí Se quiser contratar o show de Sérgio Guedes Liga para o número 11 942 942 942 5 988 Falar com Bernadete Nunes 942 935 988 Falar com Bernadete Nunes Nunes Meus amigos Se nesse momento Algum de vocês me perguntasse Onde estão os meus passos Eu não saberia dizer Mas em nome de Deus Eu agradeço e peço Cada fã Cada amigo Cada irmão Que dê um passo por mim Porque eu não sei Onde estão os meus passos Onde estão os meus passos E ver E ver Era o que eu mais sabia Eu brincava Eu corria Pelos pampos da vida E mandei Pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos Me afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Foram minhas vontades Minha paz, liberdade Eu fiquei aqui Aí ó pessoal do canal Daniel Cabelo de Fogo Curte aí Muito top Gostei demais Vou te convidar ele pra rever o humorista Top demais Só quantas pessoas pedem no seu show Eu sempre falo pra você no seu show A minha vida A minha vida É igual de um passarinho Que voava pelos campos a cantar Mas certo dia triste sorte apareceu Me tirou sua liberdade de voar E eu também vivia livre pela vida A sorrir e a cantar canções de amor E hoje sou um prisioneiro do desejo Estou cantando Estou cantando pra não chorar minha dor Cantar eu canto Chorar não quero Andar não posso Ter de meus passos Sinto meu corpo Com um metal de morto As minhas pernas São os teus braços Aiiiii top A gelato Chica e nagutina Vamos aí para la жизни Todas quarta-feiras 19H No canal do Fred Voava mais habilidades que usos Nós vamos fazer parte desse negócio aí E agora o Sérgio Guedes está de parte de vocês, cadeira de fogo, né? Nunca mais nós vamos escolar e sair de pé do mundo. Maravilha! Eu vou estar falando de vocês na peça do Pião de Goiadeiros de Barretos. Do dia 17 até o dia 27 de agosto agora eu vou estar lá na peça do Pião de Goiadeiros. Vou falar bem de vocês lá porque vocês merecem pra ver. Maravilha! É um nome! Então nós vamos marcar certinho, daqui a pouco eu vou pegar o contato seu e vou entrar em contato com você pra você gravar na nossa live recente hoje. É uma live que a gente faz todas as quarta-feiras com vários hortumbres, vários textos do Antônio dos Angoristas, de vários lugares do país e uma conexão online. No link online você não precisa ir no local, na sua casa mesmo você consegue se conectar com nós. E o Sérgio Guedes da Voz de Ouro Brasil, exatamente isso. Conquista as pessoas pelo humor simples e pela voz e pela música. Eu conservo muito a música Raiz e aí todas as quarta-feiras a gente traz o cantor pra ela cantar na nossa live. O motor de cantor vem pra anunciar e vários homoristas oficiais da live que tá sempre com a gente ali na live recente do Moriça. Porque todas as quarta-feiras é 20h até às 11h da noite. Você, direto da sua casa, né, faça um livro que você vai conectar a ouvir com nós e cantar o livro. É só falar com a minha profissão e nós estamos todo mundo escutando. Maravilha! Canta mais um trechinho aí que eu vou cortar lá no canal do Nilson. Agora vamos lançar a minha música nova, que é Tiago. Amo demais, Jesus! Bom, é a composição dele, pessoal. Nércio Guedes, Fernandete Muniz. Nércio Guedes, Fernandete Muniz. Te amo demais, Jesus! Te amo demais, Jesus! Te amo demais, Jesus! Te amo demais, Jesus! Olhei pro céu e vi a lua Também vi Nossa Senhora Doze estrelas em Seus pés Estava andando em uma rua Olhei pro céu e vi Jesus Estava abençoando a terra Estava falando de amor E acabando com a guerra Olhei pro céu e não vi mais nada Mas ouvi Jesus falar Cuide bem do seu irmão Cuide desse coração Te amo demais, Jesus! 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 Se o pessoal quiser contratar o Sérgio Guedes para estar no seu evento, nas suas festas, é só entrar em contato no número que eu vou deixar aqui abaixo, ó. Tá bom? Que é o número que ela passou no meu nome. É o número que a Bernadette Nunes passou para lá, para a produção, né? E é isso aí. Vamos primeiro por aqui. Então um abraço lá, pessoal. Um abraço, pessoal, para todos da cadeira de futebol e apresenta os humoristas. Isso é bom demais. Vamos fazer um humor lá, fazer um pouco rolado e dar risada. Canta mais uma produção. Vai ser bom demais. Ó, essa daqui que eu quero cantar lá para a Rezêndes ou Mori. Sabe o que é pra fazer? O dia desse lá na beira do caminho Para fazer um serviço e um velhão que aconteceu Tomei uma atrapalhada, peguei numa folha errada Só se vendo como adeus Contei pra casa numa louca disparada Tomei tanta água gelada, ficou frio E o outro dia só pôs a dormir de festa Bem longe da mulher, corpo cheio de assassina Ai meu Deus, que frio na barriga Me vejo falar, bolinha da Zordiga Ai meu Deus, que frio na barriga Me vejo falar, bolinha da Zordiga E quem quiser ouvir mais essa música Vai ser no dia, né? Da Nair de Rezenza Aí vamos ver Sérgio Guerra lá no meu Fazenda Vai ser bom demais Agora a gente vai embora Temos que atender mais gente Fizemos a música de Nossa Senhora de Pátima também Nossa Senhora de Pátima Ensina-nos a rezar Nossa Senhora de Pátima Ensina-nos a amar Nossa Senhora de Pátima Ensina-nos a rezar Nossa Senhora de Pátima Ensina-nos a amar A todos da live A nossa cantora oficial da live É isso aí A todos que aguentam a live O Paulo Braga e o Rosinha da Bicicleta Dizcriação do Sol Nascimento Estamos aí Encontramos esse cantor Sérgio Guedes E agora nós estamos apresentando um pouquinho Do pedaço dele Se você quiser levar ele pra fazer o evento Da sua cidade Do seu bairro É só contratar Tá certo? O contato passando E é isso aí E vamos ficar com mais um pouquinho por aqui E gravar mais algum trecho Para vocês aqui no bairro E no bairro Né? É E no breve A gente vai dar com nós na live Renda Sem as coisas Vejam uma notícia Alô do Fogão Querido da Reserva do Coriça E essa música também vai pra vocês Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu rasa Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora Porque eu já tive casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que vai menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que vai menos Aceita que vai menos Aceita que vai menos Grita assim Grita assim Grita assim Finalizando aqui É do bairro Canto Pinto É isso aí E mais um telefone Pra contato de show 1194520 9908 Ou 95083 2328 Mariette Nunes Ou Sérgio Bates E mais um telefone Eu vou conversar Um telefone A子 Mariette Nunes Obrigado.